Olá, voltamos com mais uma edição do programa Bem Melhor. Como é que foi aí a sua semana? Muito legal, né? Começando a esfriar, é, tá frio, chuvinha, nada melhor do que uma boa gastronomia. É por isso que eu tô aqui, pra trazer aí cada semana um prato, um mais saboroso do que o outro, né? Eu quero convidar você já, logo na abertura do programa, a enviar a tua receita aqui pro Flávio Júnior. Quem sabe a tua receita vai brilhar aqui na telinha. Tô aqui com o Chef Bento, já hoje trazendo uma receita bem gostosa. Olha, já é uma receita pro inverno. Eu falei no programa da semana passada que a gente teria já as receitas de inverno. Então hoje eu trago um bolo bem saboroso, daqui a pouquinho eu passo aí os ingredientes. Um bolo saudável pra você poder curtir junto com a família. No segundo bloco, vamos falar sobre fotografia. Esse universo tá aí, né, chamando atenção, seja pra quem gosta de trabalhar nesse setor e também pro hobby. Hoje eu trago então uma pessoa muito especial que vem aí brilhando no cenário internacional com fotos aí do Instagram, redes sociais. Olha, são fotos belíssimas que você vai poder conhecer então a partir de hoje. Dicas de arte e muito mais aqui no Bem Melhor, que já está no ar logo depois da vinheta de oferecimento. Não sai daí que eu volto bem rapidinho. Dicas de arte e muito mais aqui no Bem Melhor. Voltamos bem rapidinho. Olha, o Bento já separou aqui. Eu tô aqui com o Bento, ele que é chefe de cozinha, confeiteiro aí de mão cheia. Por que eu falo de mão cheia? Porque o cara manja mesmo de uma confeitaria. São pratos maravilhosos que já conquistaram Santa Catarina e todo o Brasil. E hoje com uma receita especial. Tudo bem, Bento? Tudo bem. Qual que é a receita de hoje? Fala pra gente. Hoje nós vamos fazer um bolo de banana com aveia. Super aromático. Aromático por quê? Porque vai canela e noz moscado. Isso dá um toque especial no bolo de banana. E saudável também. Saudável também. Vai aveia que deixa o bolo extremamente saudável. E também não requer leite, hein? Quem tem intolerância, tá aqui então a boa dica, né? Não tem problema. Não vai leite e substituímos o açúcar comum pelo açúcar mascavo. Tá percebendo, né? E aromático, quer dizer, pra um cafezinho, já vamos preparar o café, né? Daqui a pouquinho, então pra gente poder, né? Tá degustando. Bento, quais são os ingredientes? Conta pra gente. Bom, os ingredientes aqui são o açúcar mascavo. Vai uma xícara e meia de açúcar mascavo. Uma xícara de farinha de aveia. Uma xícara de farinha de rosca. Duas colheres de fermento químico. Uma xícara de uvas passas. Uma colher rasa de canela em pó. E uma colher rasa de noz moscada em pó. Também pra dar mais maciez no bolo, vai uma xícara de margarina derretida. E três ovos. São três ovos. Gemas e clara, tá tudo ali. Tudo junto. E temos a banana. A banana, nós temos ali, na receita vão quatro bananas. Ali temos uma que nós vamos bater junto com os líquidos. Depois nós vamos forrar a forma com o resto das bananas. Ok, então. Bem facinho, daqui a pouquinho a Marina coloca na tela aí a receita. Você pode preparar ainda hoje em casa, né? Hum, pra essa tarde, pra noite. Vai muito bem esse bolo. É um bolo saudável e muito saboroso, né Bento? Muito saboroso. E o que é especial nele é o aroma. Porque a gente coloca no forno, sobe aquele aroma delicioso e deixa todo mundo com vontade. Eu sou fã de canela, sabia? Vai deixar a vizinhança atacada. Se você mora em apartamento, pior ainda, né? Porque o cheirinho da cozinha já vai direto pro corredor, né? Vai, vai. Vai. Bom, qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo nós vamos misturar os secos, que seria o açúcar mascavo. Quanto é que você usou de açúcar aí? Uma xícara e meia. Claro. A farinha de aveia. A farinha de rosca. O fermento. Tudo bem fácil e bem simples. Encontra em qualquer rede supermercado, né? Sim, não precisa de batedeira, pode fazer tudo na mão, só a única coisa que nós vamos precisar é o liquidificador. Colocando agora a noz moscada? É, a noz moscada e o cravo, e a canela em pó. E aqui nós vamos misturar os ingredientes secos. Ok. Misturar bem, deixar bem homogêneo aqui. Vamos acompanhar. Você que chegou agora no Bem Melhor, hoje uma receita deliciosa, um bolo saudável, né, pra deixar a sua tarde ainda mais agradável. É um bolo de banana com canela. Lá a gente tem mais, aí tem uvas passas, né? É de bolo bem gostoso, bem prático, fácil de preparar. Você pode fazer agora, aí já anota. Ingredientes que a gente encontra praticamente sempre em casa, né? Sim, em qualquer lugar. Hum, vai ficar muito bom. E agora com esse friozinho, né? Essa semana fez frio, hein? Muito frio. Meu Deus. Esse bolo com cafezinho é muito bom. A gente sempre traz aí, né? Pessoas que vêm facilitar a tua vida, trazendo receitas bem práticas, bem rápidas. Vamos acompanhar. Bom, você misturou aí, o que mais? E tá pronto. Então agora nós vamos bater, vamos fazer a parte líquida, que é a margarina, os ovos e a água. Ok. Vamos bater no liquidificador e voltar aqui pra esse recipiente. Bento, é bem rapidinho esse preparo, né? Bem rapidinho, bem prático. É o que eu falei, pode fazer hoje ainda, hein? Quando eu falo que pode, pode. Você vai ver que delícia que vai ficar. E olha, a família vai falar, nossa, que aroma gostoso nessa cozinha, nessa casa, né? Vamos misturar então. Vamos bater essa massa toda aí. Vamos lá. Bom, batemos aqui a massa, hein? Aliás, os líquidos, como ele falou. Agora mistura tudo. Agora nós vamos misturar junto com a parte seca. Que é secos e molhados, né? Secos e molhados. Vamos misturar bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre pães. Pães artesanais. Eu sou o fã número um de pães, tá? Como eu falei, aquele café, seja de manhã, seja tarde, com um pão caseiro. Eu vou falar daqui a pouquinho da São Bento. O Bento já tá aqui. Que sucesso, hein, Bento? São pães maravilhosos, né? Feitos realmente com carinho. Sim, são pães especiais, diferente de tudo que já vimos. Aceita encomenda? Sim, claro. Entregamos em todo o Brasil. Muito bom. Então daqui a pouquinho a gente fala de pães. Agora vamos falar do bolo aqui, hein? Vamos misturar. Daqui a pouco uva passa. Misturado. Quando a massa ficar bem homogênea, nós vamos acrescentar a uva passa. A uva passa, o segredo dela é passar ela, pode passar na farinha de trigo ou passar na farinha, um pouquinho de farinha de aveia mesmo. Para que isso? Para que ela, quando colocar na massa, ela não descer para o fundo da forma. Fazendo dessa maneira, ela fica junto no meio da massa. Tem uns segredinhos, né? Para um resultado final fantástico. Aí podemos colocar na massa. Muito bem. Ai, que gostoso, hein? Isso já vai abrir um apetite, né? A tarde é tão gostosa daquela paradinha. Se eu não tomar meu cafezinho à tarde, olha, minha tarde fica terrível, viu? O cafezinho dessa tarde vai ser especial. Bom, vamos lá. Então agora nós vamos colocar na forma. Vamos untar a forma. A forma já está untada. Nós vamos passar o açúcar na forma. Dessa vez nós não vamos colocar farinha, nós vamos colocar o açúcar. Por que sabor açúcar? Porque ela dá uma cristalizada por fora. O bolo fica um pouco crocante. E junto com a banana que vai... Nós vamos forrar essa forma com banana. Então ela vai... O açúcar vai derreter. Vai cristalizar um pouco a massa. E ajuda a cristalizar a banana também. Então tá. Ele untou aí e agora jogar o líquido. Nós vamos forrar a forma com a banana agora cortada. Primeiro a banana. Vamos forrar, gente. Vai ficar uma delícia. Tchau. 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 Pronto, Flávio. Agora mexemos tudo. Agora é só despejar na forma. Forramos a forma com a banana. Olha, gente, que bacana. Tá tudo misturadinho. Já forrou então. E agora é forno, né? Quanto tempo? 30 minutos. Mais ou menos 30? É, mais ou menos 30 minutos. Até você perceber que ele dourou, né? E pra ter certeza é bom colocar um paletinho, aquele segredo tradicional da vovó. Colocar um paletinho pra ver se o palito não sair molhado. É porque o bolo tá pronto. A quantos graus? 150 graus. Ok. Então é isso aí, gente. Preparou aqui. Já colocou então os ingredientes. Ele forrou com banana em volta. Ficou muito bacana. Isso vai dar diferença no final. E agora vai pro forno. Ele falou mais ou menos 30 minutos, depende do forno, a 150 graus. Isso, 150 graus. É isso aí. Vamos pro forno? Vamos lá. Vamos lá. Bom, são 30 minutos de forno. Eu vou chamar o break agora e vamos falar de fotografia. É, eu gosto. E você? Curte uma fotografia? Seja ela profissional, seja ela aí pra você registrar os momentos mais íntimos, os momentos em família, ou até mesmo as melhores paisagens, aquelas viagens que você faz, que são inesquecíveis. Vamos falar um pouquinho então de fotografia. Eu quero mandar um beijo especial pra Itália. O pessoal da Itália agora acompanhando bem melhor. Um beijo pra Cris, todo o pessoal aí, né, da Toscana. Olha que bacana o pessoal recebendo, né, o nosso sinal ali através das redes sociais, através do satélite e também já interagindo. Então, um beijo, Cris. Um beijo também pra toda a família do Ari, que nos acompanha na Flórida. Isso é muito legal. Eu quero que você participe. Mande a sua mensagem. Qual que é a sua sugestão de pauta? Manda pro Flávio Júlio. Manda uma receita, uma dica especial, quem sabe aí uma viagem especial, né? Manda pra gente. A gente vai correr atrás e trazer aqui pra você. Vou pro break, vou pro segundo bloco e volto depois pra degustar. O bolo já tá no forno. E eu volto já. E eu volto já tá no forno. E eu volto já tá no forno. Voltamos do break. Esse bloco é bem especial enquanto o bolo tá lá. Deixa o bolo assar e a gente volta aqui com um bate-papo bem gostoso. Por quê? Eu vou falar de fotografia. Quem não gosta de bater uma fotografia? É, eu falo com você de casa. Seja no aniversário, encontro em família, aquela viagem pra eternizar momentos, fotografia é tudo de bom. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Uma convidada que vem trazer pra gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas falando de forma, assim, particular, né? Ela começou nesse ramo por um hobby e hoje tá, assim, brilhando nos quatro cantos do mundo. É isso mesmo, Nantes. Tudo bem contigo? Tudo bem, Flávio. Conta pra gente, como é que foi a tua entrada no ramo da fotografia? Vamos lá do comecinho. Eu amo fotografia, acho que desde que nasci, né? Amo, de paixão. Vivo, respiro fotografia. É um... Ela em casa tá sendo um problema, assim, sabe? Por que é um problema? Um problema porque eu amo fazer fotos de pôr do sol, de nascer e pôr do sol, né? Então, eu acordo o João cedo, cinco e meia da manhã, pra ir pra praia de morar perto, sabe, né? Cinco e meia da manhã? Pra fazer fotos do sol nascendo. E o pôr do sol, a gente tem que ir de carro 30 quilômetros até a praia de Armação, que é a única praia perto onde o sol desce na praia mesmo, né? Que lindo, é na praia, né? É, né? Então, assim, é algo que eu amo de paixão. Eu respiro foto. A gente tá viajando e se eu não tô com a máquina na mão pra tirar alguma foto, assim, eu vejo que o sol tá baixando e tem um momento mágico, assim. Tem um momento mágico que a foto, pra mim, fica bonita quando dá aquela bola, sabe? Uma bola, assim, de fogo. Se não tem aquele... Eu tiro, em média, assim, 300 fotos. Vai pra um set ali, seja externo, inteira, 300 fotos. 300, 300... Eu aproveito uma ou duas, Flávio. Você me tira. Pergunta pro João. E pergunta se eu deleto as outras. Não tenho coragem de deletar. Guarda tudo. Não tenho coragem. É o xodó. Gente, eu vou segurar. Eu tô falando com a Nancy aqui, por quê? Ela é um sucesso hoje no Instagram. Se você tiver a oportunidade de entrar ali e conhecer o trabalho dela, por que a gente trouxe ela aqui? Pra poder divulgar esse lindo trabalho que hoje faz sucesso em todo o mundo. Na Turquia, na Itália. Tem pessoas da Turquia te acompanhando, curtindo as tuas fotos, divulgando o teu trabalho, né? Exatamente. Eu tenho vários amigos que me seguem, que eu sigo eles, da Turquia. É um casal que são donos de um aplicativo famoso, né? Que é o Deluxe. Então, acho que é assim que se pronuncia, né? Deluxe. Aí ele me segue, pede as minhas fotos, posta eles no Instagram dele. E ela também, ela tem mais do que ele. Ela tem dois milhões de seguidores. Dois milhões de seguidores no Instagram. Exatamente. E ele tem um milhão de seguidores. Então, assim, cada foto minha que eles postam, que eles me marcam, né? E agradecem, né? Me dá, assim, a cada foto, 300, 400 seguidores. Então, assim, por isso que tem tanta curtida, né? Deixa eu te contar uma coisa. Até um momento agora que a gente viveu semana passada. Eu tenho acompanhado o trabalho da Nancy. Não só a pessoa da Turquia, da Europa, mas eu tenho acompanhado já há alguns meses. E eu vejo que ela posta uma foto das 5, 10, 15 mil curtidas muito rápido. Gente, estou falando de 5 mil curtidas. Não são 200, né? E outro dia ela postou uma foto linda. Era um pôr do sol. Ela parece que estourou ali o fundo. Ficou todo aquele negócio vermelho com amarelo. Ficou lindo. Alaranjado. E eu olhei e falei, olha que engraçado. 128 curtidas. Não é normal para a Nancy. Gente, a hora que eu olhei, fazia 45 segundos tinha postado a foto. Mas é, mas é assim. Realmente é assim, né? Então, o segredo, tu me perguntas esses dias, assim, o segredo são através das hashtags. Sim. Através das hashtags, né? Se eu põe o Sunset, se eu põe o Skype, se eu põe o Skype, se eu põe o mundo todo vai ver a tua foto através das hashtags, né? E você se realiza com esse trabalho? É, eu li, super realizo, né? Ainda bem que eu tenho um maridão, né? Que me acompanha, né? Que acompanheira, parceirão, né? Exatamente, né? E a família toda, né? Como eu te falei, né? Eu comecei através do Rodrigo, meu filho mais novo, que há uns 34 anos atrás, ele tinha Instagram. Eu nem sabia o que era Instagram, né? Porque, geralmente, o pessoal usa Instagram pra postar fotos da comida que tá comendo num restaurante, alguma coisa assim, né? De lugar de trabalho. É, exatamente, né? E o dele era, focava só fotografias, assim, bonitas, né? E eu comecei a ficar curiosa. Ele é do Rio Grande, vinha passar férias aqui comigo, né? Ele, ai, mãe, por que que tu não faz Instagram pra ti? Eu te ajudo. E ele foi começando na medida das dicas, né? Aí, os amigos dele em comum, descobrindo qual era a mãe dele, começaram a me seguir, né? Então, o Rodrigo, agora, tem uns 35 mil seguidores e eu já tô com mais de 90, né? Eu comecei depois de três anos que ele já tinha, né? Tô com... A Nancy chegando a 100 mil seguidores. A produção tá colocando as imagens aí pra gente poder acompanhar, né? Coloca um pouquinho do clipe. Vamos conhecer o trabalho da Nancy Renner que traz hoje aqui pra mim e pra você no Bem Melhor. Que trabalho maravilhoso, né? Enquanto isso, eu fui lá vendo a cozinha, né? Tá saindo o bolo, daqui a pouquinho aquela degustação. Vai provar com a gente, né? Com certeza, com certeza. Gosta de bolo de banana com canela? Amo, amo canela. De paixão. Gente, olha que legal. Então, é um trabalho que ela começou com o hobby, né? Trabalhando ali em casa, brincando e hoje, realmente, veio pra ela um grande amor nesse trabalho que já é uma profissão pra você, né? Ainda não, né, Flávia? Ainda não, mas hoje eu já recebi um convite dos Estados Unidos de alguém querendo fazer uma parceria pra mim expor produtos, né? Então, assim... Divulgar marcas, produtos. Divulgar marcas, né? Então, assim, eu vou ler o contrato direitinho, né? Quem sabe aí é o começo de algo grande. Tá aberto aí, ó. Pro Brasil que nos assiste. Daqui a Nancy. Ela realmente tem uma página que bomba. Tem o seu produto aí? Fala com ela. Como é encontrar a Nancy? Antes de passar o seu contato, um trabalho que te marcou muito, assim, uma fotografia, um tipo de trabalho, uma produção especial. Você lembra alguma coisa que marcou pra você? Olha, além do pôr do sol, né, que é o meu carro-chefe, né, digamos assim, né? Eu faço uma coisa diferente, assim, geralmente eu uso um elemento na frente do pôr do sol. Pego uma pena, uma flor, um dreamcatcher, que é um filtro dos sonhos, chama aqui, né? É o que mais eles me pedem. Do exterior são essas fotos, né? Que tem algum elemento na frente do sol. Então, é um diferencial meu, assim, né? Que é bem legal, né? E as fotos de praia, pôr do sol, natureza, são realmente aquelas que te mexem, que fazem, que te realizam, né? É. E tem mais uma, Flávio. Eu amo miniaturas. Eu compro aqueles carrinhos de miniatura, pego em perspectiva, que dá a impressão de que é um carro de verdade. Ele cresce. Cresce. Nossa, essas fotos ficam lindas, assim. O meu xodó são os brinquedos. O que acontece? Eu entro numa loja de brinquedos, o João disse assim, meu Deus, eu não posso largar, Nancy, numa loja de brinquedos. Sério, eu vou atrás de brinquedinhos pra foto. Gente, olha só, o que ela passa pra gente, o que ela transmite aqui, essa alegria de fazer um trabalho que gosta. É tão bom fazer aquilo que gosta, né, Nancy? Como encontrar a Nancy Renner? Pra te procurar no Facebook, ou mesmo no Instagram, melhor no Instagram, já pra ver esse trabalho de vocês. Como é que é? É, eu uso mais o Instagram, né? O Face, são poucas fotos que eu posto, né? No Instagram é arroba Nancy Renner, tudo junto, isso. Renner com dois Ns, né? Tem todo o trabalho postado ali. Tem todo o trabalho postado ali. Todo o trabalho postado ali. Gente, eu conversei com a Nancy Renner, fotógrafa. É uma gaúcha que mora em Santa Catarina e, olha, tá fazendo o maior sucesso no mundo inteiro. Você pode acompanhar, então, um pouquinho mais as imagens. Eu te convido, antes de você clicar, o pessoal de casa, vamos comer aquele bolo sensacional? Vamos lá. Vamos pra cozinha. Eu chamo o break e volto lá direto da cozinha junto com o nosso Bento, o chefe de cozinha que hoje traz aí, ó, que vem adocicar a cozinha do Bem Melhor. Volto já. Eu venho chamar a atenção para você que gosta de arte e tem acompanhado semanalmente o Bem Melhor Fazendo Arte. A dica é a papelaria TecniArte aqui em Balneário Camboriú. Você que está fazendo o seu curso aí de arquitetura, você que é engenheiro, vocês que necessitam aí de material especializado, tá aqui a dica, então, do local que tem uma equipe especializada para te atender. Toda linha de pincéis, de tinta, você que está hoje no seu curso aí da faculdade e busca aquelas pranchas, cavaletes, tudo, material todo especializado para esse curso aí, você que está estudando e quer realmente se tornar um grande profissional. A TecniArte tem mais de 20 anos de tradição e o melhor atendimento. Então, tá aí a dica do Flávio Júnior, Bem Melhor Fazendo Arte e papelaria TecniArte aqui no Bem Melhor. Flávio Júnior Flávio Júnior Já saiu o esperado bolo de banana com cadela. Olha, eu pensei até de um bolinho de banana, mas olha, saiu aqui, você pode perceber, né, saindo do forno, que espetáculo, que apresentação, Bento. Olha, parabéns, viu? Flávio. Muito legal. É um bolo especial. É de banana, mas é especial. Você vê que ele preparou como você prepara qualquer tipo de bolo, mas quando saiu, né, você pode ver de pertinho a imagem, que bacana, isso você pode levar para um almoço em família, para depois aquele café da tarde, né? Sim, e nesse inverno agora é perfeito, um cafezinho, um chá, tudo de bom. Esse é o São Bento aí trazendo para a gente essas delícias. Eu quero mandar um beijo especial lá para o Norte, para o Nordeste, um beijo lá para, como é que é o nome daquela telespectadora? A Renata Carini, né? De Olinda. É, a Renata Carini de Olinda, o pessoal de Recife também acompanhando a gente. Beijo para vocês, um beijo Renata. Continue aí mandando, né, a sua sugestão de pauta. Ela sempre está com a gente aí, debatendo, dando dicas. Você pode participar mandando para a gente também a sua sugestão de pauta. Posso degustar? Por favor. Preparou para mim a fatia? Mariana, que rufem os tambores. Vamos lá, levanta aí. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro, eu trago bananas para vender. Bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana, nananica. Olha a banana, mamãe santo, olha a banana ouro. Sensacional. Falar de boca cheia, não é? Hum, a canela, olha o gostinho da canela, a banana, essa mistura, a uva passa, dá um gostinho diferente no fundinho, assim ó. Hum, muito bom. É aquilo que eu falei para você no início, o bolo ele é aromático. E úmido, né? E úmido, que é a margarina que deixa ele bem úmido, não é aquele bolo seco. E lembrando, hein? Geração saudável, né? Ele fez com água. Tem aí intolerância à lactose? Esquece então, não tem problema, tá bom? Ele fez com água, nada de leite. Nada de leite e açúcar mascavo, natural. Tá vendo aí? Saudável. Saudável, esse é o bem melhor gourmet, trazendo as receitas saudáveis. Poxa, quero aproveitar e falar, né? Ah, pera um pouquinho produção, tem a dancinha, né? Aqui é o seguinte, você é convidado, a gente fez a degustação, tem a nossa dancinha. Dança com a gente, solta o som Mariana, vamos dançar, Bento. Esse é o bem melhor gourmet. É muita alegria nesse estúdio Bentei, que é muito legal. Poxa, vamos falar um pouquinho da São Bento. Você gosta de pão? De pães variados? Aquele pão caseiro gostoso? Aquele pão com grãos diferenciados? Eu sou muito fã de manhã, aquela manteiguinha, aquele pão gostoso. Fala um pouquinho da São Bento. A São Bento é uma padaria artesanal, nós fabricamos os pães especiais. Fora dos pães tradicionais que a gente já conhece, inclusive, entrando no tema de hoje, temos os pães aromáticos. Uma especialidade da São Bento é o pão aromatizado com laranja. Temos as imagens aí, você tá vendo, né? Olha que bacana. Esses pães são diferenciados, por quê? Diferenciados. Eles levam ingredientes especiais, de forma que deixa o pão, além da maciez, deixa ele com um aroma diferencial. Olha, você quer acessar, eu falo com você em todo o Brasil, porque você tem um e-commerce, na verdade, é uma loja, né? Você pode encomendar. Você aqui em Santa Catarina também, quer conversar com o Bento, quer aprender um pouquinho mais, né? Tem alguns segredinhos aí do chefe. Então, qual que é a página pra gente poder acessar ali e conhecer um pouquinho mais? É sambento.com.br. S-A-N-Bento, tudo junto, .com.br. Ali você vai encontrar o melhor que já foi preparado pela São Bento e muita novidade chegando aí também, né? Sim, sim. Só entrar no site que tem muitas novidades. Além dos pães, temos os bolos especiais como esse que nós vimos aqui hoje. Leva a São Bento pra tua casa, você não vai se arrepender não, viu? Que olha, esse bolo se me surpreendeu, viu? Olha, eu imaginei, né, produção? Que vinha ali um bolinho pra tarde, não esse bolo gostoso, úmido, saboroso, esse gostinho da canela que faz toda a diferença. Toda a diferença, toda a diferença. Então tá bom, eu agradeço o Bento. Gente, manda tua sugestão, tá? O Flávio Júnior tá aguardando a tua mensagem aí também, né? Um beijo pra Curitiba, o pessoal mandando receita, aquele nhoque já vai ser preparado pela Eliette logo, logo aí. Então, estamos aí, né, caminhando, abrindo o nosso leg aí, recebendo notícias, recebendo aí a interatividade do público de casa, que é muito gostoso. Um beijo no seu coração. Bento, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade também. Eu que agradeço, viu, também? Muito obrigado. Olha, sucesso. Entra aqui na página, ó, sambento.com.br, pra você encontrar aí o que há de melhor na elaboração dos melhores pães em todo o Brasil. Semana que vem eu volto. Direto aqui do estúdio do Bem Melhor, trazendo aí as delícias de todo o Brasil. Beijo no coração e até o próximo programa, se assim Deus quiser. Tchau. E aí 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 E aí